Fala galera, bom dia! Olha que bonitinha uma pombinha ali, mas eu não parei pra filmar essa pombinha não. Ah, gente, sabe por que ela tá aqui quietinha assim? Porque os corvos tá ali, e eles comem os filhotes. Mas gente, dá uma olhadinha nessa lixira. Olha só, olha por dentro, dá uma viradinha nela. Olha, tá novinha, gente. Bom, vou mudar essa. Tá boa de uso. Tá ouvindo os corvos? Ó, e aquele ali é filhotinho, eles comem. Não sei se vocês sabiam, mas os corvos comem. Tá lá em cima, ó, que tem bastante. Ó, viu? Fala família Guedes, bom dia, Rose Radic. Hoje eu tenho um enorme prazer de dizer que esses colchões foram resgatados aqui. Esses colchões, eu olhei na internet agora, 1399 o conjunto. Olha que maravilha. Gente, eu só não peguei pra mim, porque eu tinha acabado, eu acabei de comprar até o quê? Um ano. Olha isso. Liguei pra minha vizinha, aqui do apartamento 2F, ajudei ela a vir carregar. Olha aí, gente. Sem uma sujeira, sem nada. Mandei isso pro Brasil, minha mãe ficou doida. Doida. Mandei também isso pro meu amigo que mora na Inglaterra, ele também tá doido. doido com... Olha isso, gente. Tempopiric, um dos colchões mais caros aqui da América. É beleza. Olha isso. Olha, gente, nada. E mesmo que eu tivesse um sujeirinho, só pegar a bucha com sabão e lava na hora. Tira. E outra coisa, os colchões aqui na América, todos eles são encapados. Tá vendo? Gente, se vocês pudessem pegar e ver a maciez disso. Impressionante. Ó, minha mãe tá dando lá, ataque do coração lá. Olha a maciez desse colchão, gente. Minha mãe tá dando ataque do coração lá, porque o dela, tadinho dela, no meio tá fundo. Tô indo no Brasil agora, eu tenho que comprar um pra ela. Peraí, eu tô tentando consertar o colchão, o que que ele tá caindo? indo no Brasil agora em dezembro. Eu tenho que comprar um pra ela, que o dela tá no meio, tá afundando. Olha isso, gente. E o melhor disso tudo, que esse foi resgatado. E aí, família Guedes, um beijaço de Rose Radicke, até o próximo. Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Família Guedes. O que é que nós temos aqui pra hoje, gente? Olha aqui, ó. Pra criancinha. Pra bebezinho recém-nascido. Olha, olha que bonitinho. Eu vou voltar aqui e pegar. Eles botam aqui, como vocês já sabem. Pra quem tem criança, passar e pegar. Vou pegar isso aqui e levar pra minha amiga. Olha, olha a situação, gente. Tá novinho, né? Novinho, novinho, novinho. E o que que nós temos aqui? O que que é isso? Nossa, ele tá embrulhado aqui, ó. Olha que bonitinho. Vou pegar pra minha amiga. Super legal, né, gente? Vem lá, galera. Gente, olha só o que tá jogado ali, ó. Não sei se vocês estão me ouvindo. Mas olha só. Nem eu tô conseguindo ver direito. Desculpa se vocês não me ouviram. Ah, daqui assim, acho que dá pra dar um zuzinho lá. Olha aí, gente, que escadeirinha, mesa. Completinha, ó. Jogadona aqui no lixo. E aí? Se fosse pertinho da sua casa, você pegaria? Pra você que precisa? Eu não pego porque lá em casa já tá cheio. A gente gravou um vídeo mandando beijo pra todo mundo aí, hein? Eita, nóis! Fala, galera do bem, gente. Olha aqui, ó. Olha o tanto de roupa aqui jogado fora, ó. Tem ali. Tem aqui. Ó, blusinha. Blusinha. Mais blusa. Vocês pediram pra mim abrir? Então eu vou abrir, só que eu tô em... Só um... Olha que legal essa aqui, gente. Pera aí. Ó. Segurando o celular. Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui. Olha. Tá começando o frio agora. Tá tudo novinha, gente. Olha isso. Eu preciso comprar um tripé. Olha só. Que assim ficaria mais fácil, ó. Mais outra blusinha. Ó. Outra blusa. Opa, aqui tem umas roupas íntimas que eu não vou pegar. Mas tá a mala cheia, ó. Sutiã. O que é isso aqui? Olha. Calça, olha. Olha. Olha essa bermuda. Nossa, é uma calça. Olha. A calça. Olha aí, gente. Dá pra ver tudo novinho. E aqui pra dentro eu não vou meter a mão, não, galera. Vai que eu pego. Ó. Olha. Mais outra calça. Ó. A calça dá leve, assim. Agora essas blusas aqui estão top, hein. Olha aí. Ó. Olha essa. Essa aqui tá novinha, gente. Deixa eu ver se tem a etiqueta aqui. Tem, não. Olha aí, ó. Valeu. Olha aí, ó. A imagem, a filmagem não ficou muito de qualidade, não, porque eu tô mexendo aqui com a mão. Mas tá tudo novinho, gente, ó. Ó. Minhas amiguinhas aí falam assim, ah, por que você não abre? Abri. Isso aqui é um cachecol, faz frio, ó. Ó. Olha essa blusinha aqui. Peraí, gente. Olha aí, ó. Valeu. Abri e mostrei. É nóis. Seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Gente, deixa o seu joinha, comente. Que é de grande ajuda. Compartilha com seus amigos. Que é de grande ajuda pra nosso canal. Tá aí. Abri e mostrei. É nóis. Valeu. Um pouquinho mais na frente aqui, ó. Um tênisinho, uma bolsa. Olha aí, ó. Olha a qualidade dessa bolsa. Olha isso, gente. Olha. Novinho. Olha o tênis. Ó. Jogado aqui no lixo. E lá na frente tem uns tapetinhos, ó. Olha lá os tapetes. Só que tá aqui ainda. Fala, galera. Quem lembra que eu gravei aqui aquelas mesas, aqueles negócios, ó. Já foi tudo embora. Só passando pra registrar aqui pra vocês verem, ó. Já levaram tudo. Lembra? Olha aqui, gente. Isso aí são coisinhas pra colocar na cozinha. Não. No banheiro. Tá vendo ali, ó. Coisinha pra sabonete. Uma lixeirinha. Tudo aqui jogado no lixo. Uma lixeirinha. Uma lixeirinha. Uma lixeirinha. Uma lixeirinha.